É uma coisa que tem que trabalhar, né, é uma coisa que é bastante dirigida no jogo. E é o que a gente está falando, quando ele tiver a vontade de trabalhar, ele vai trabalhar como se fosse uma paz e outra. Houve um momento que você entrou ali no lugar da banqueira, ficaram se intervindo. Existe uma dúvida dos retalhados sobre o possível titularidade ou você volta ao banco de reservas? Não, não. Isso aí fica que tem uma pessoa, né, a gente se torna trabalhando, né, aquilo ali é mais para atacar a família mesmo, até para a gente se adaptar mais um pouco ali, né, as finalizações. É uma coisa que a gente está sempre pobrando, né, que tem cuidado bastante e a gente tem concluído bem. Então, a repetição é sempre importante para que você possa aperfeiçoar cada dia mais. Olha, você estreou contra a Alarimina no sertão, longe da torcida, na área do torcida, e agora você reencontra o Arruda a seu favor, o adversário do Arruda. Como é que está a tua expectativa para reencontrar a torcida da cruz? Tem aquela questão ali de muitos que foram contra a sua contratação. Mas como é que está a tua expectativa para reencontrar a Alarimina no sertão aqui e voltar a jogar na Alarimina no sertão? Não, é um vídeo normal, né, uma coisa é ser sempre partida da tecla. Eu acho que o que a torcida já faz parte do passado, né, a gente agora está disputando o papel lá, fortuitíssimo, né, não era a estreia que eu queria, né, e da outra, mas agora está no guia da torcida. Eu tenho certeza que o torcedor vai vir aqui, incentivar, apoiar, né, porque a estrela maior aqui é o Sitaacrui, né, e tudo é ajudar, a gente fazer uma boa competição, como foi no ano passado, a torcida sempre se fez presente e ajudou, e espero novamente ela se fazer presente e ajudar a equipe do Sitaacrui. A última vez que você jogou na Alarimina, qual foi o Sitaacrui, foi um jogo na Série A, contou até o panoense, o santo te perdeu, mas você marcou um gol. Você promete, entregou, vence o caso em um gol, e para a torcida parcelar de vez essas fases para a torcida? Olha, eu sempre, eu sempre, é, o que eu procuro buscar é o trabalho, né, fazer gol, prometer gol, eu nunca fui de prometer, mas eu acho que isso é naturalmente, né, a equipe está bem focada, né, é um jogo difícil, né, até porque você não pode estar prometendo um gol, nenhuma da equipe campeonata vai no plano, que é sempre um jogo de físico, mas o nosso pensamento está focado nesse jogo, fazer uma boa partida, né, e voltar ali ao topo da tabela novamente. Se fizer gol, vai correr ali, para o lado da TOEIC? Ah, tem como morar com a torcida mesmo, né, eu acho que nesse momento mais importante, o Sitaacrui sempre tem uma média de público muito grande, né, então esse torcedor que vem, tem como morar com ele, para que ele possa voltar para casa, né, depois dos pedidos de trabalho, feliz novamente. E será que não vai rolar uma emoção, não, nesse reencontro com a Ruda, após seis anos? Ah, emoção é ser incrível, né, a cada dia a gente vive emoção, né, é um clube que a gente foi criado, praticamente foram dez anos, e a cada dia que a gente vê essa camisa é uma emoção novamente.